E aí galera, beleza total? No vídeo de hoje vamos fazer o primeiro react do canal Letra J. Vamos reagir aos vídeos dos indianos, dos indianos vida louca, certo? Por que eu decidi fazer esse vídeo? Por que eu estou decidindo fazer esse react? Porque teve uma live que eu fiz, onde eu falei que eu acredito, que eu acredito, que os países de baixa renda, os países mais pobres, são os países que verdadeiramente reciclam tudo. Esses países deviam estar em primeiro lugar em reciclagem, tá bom? Eu não afirmei que esses caras estão em primeiro lugar de reciclagem, não. A ONU, ela pode falar que é Europa, que é Japão, que é não sei quem. Eu, eu, na minha concepção, os países mais pobres são os que reciclam mais. Aí você pode falar assim, Leandro, mas esses países de primeiro mundo tem a coleta certa, correta, local, o destino certo pro lixo ir, e isso e aquilo, e o pessoal é consciente, e que no Japão é assim, e que não sei o que lá? Eu vou te mostrar uns vídeos aqui de uns indianos, que eu tenho certeza que vai fazer você mudar de ideia, cara. Porque imagina só, por mais que esses países tenham tudo isso, né, local destinado pra cada tipo de produto de lixo, e que as pessoas fazem assim, fazem assado, no Brasil, por exemplo, no Brasil você mesmo já se pegou, acredito, remendando a resistência do chuveiro, é uma forma de reciclagem, tá bom? Sabe aqueles caras que riscam o pneu, o pneu tá careco, o cara risca o pneu, pro pneu rodar até mais? É perigosíssimo fazer isso, mas é uma maneira de reciclagem, né? Um país pobre, você vai encontrar pessoas riscando o pneu, pra rodar mais com o pneu, né? Você vê uns absurdos, né, umas gambiarras, que acontecem porque esse país é pobre, tá bom? Ah, eu vou usar o pó de margarina como tapu-air, eu vou usar o pó de sorvete como tapu-air, eu duvido que um país rico faça isso. Ah, ele pode jogar no destino certo, sim, mas esse material vai ter que ser moído, vai ter que ser reciclado, vai ter que gastar energia pra acontecer essa reciclagem, enquanto num país pobre não se gastou energia nenhuma, simplesmente o cara tomou o sorvete e tá usando o pote como tapu-air, certo? Você viu os caras no Stades usando o pote de sorvete como tapu-air? Difícil. Então, é isso aí, eu acredito que os países mais pobres são os que mais reciclam, certo? E por causa dessa live, por causa desse questionamento, eu tive a ideia de criar esse vídeo, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês um país campeão de reciclagem, no meu ponto de vista, né, que a ONU tinha que colocar lá em primeiro lugar, que é a Índia, tá bom? Eu acredito que na Índia também é o país mais nojento de todos, mais tenebroso de todos, de ser um lugar que eu fosse. Se eu fosse pra Índia, eu só ia comer salgadinho, cara, miojo, e se tivesse tudo fechado, bem fechadinho, porque os caras lá é bicho louco, cara, a vida, ó, e os caras é raiz demais. Beleza. Vamos assistir o primeiro vídeo, tem vários, eu separei uns seis vídeos aqui pra gente assistir junto, tá bom? Vamos pro primeiro, que é onde um rapaz faz uma carenagem de moto, ok? Vou abrir o vídeo aqui. Esse tiozinho aí, ele vai fazer uma carenagem de moto, cara. Se você é um cara rico, num país de primeiro mundo, você caiu com a moto. Ai, que areia é essa? Alguém aí, fale pra mim que tipo de areia é essa, que parece açúcar mascavo. Ó, o cara bate um pó na carenagem, fazendo tipo um desmoldante, né, e usa essa areia pra fazer um molde. Que tipo de areia é essa? Parece açúcar mascavo, a areia fica se mexendo, que louco. Então, esse cara vai fazer essa carenagem dessa moto aí. Se você é um cara com dinheiro, você cai com a moto, estoura a carcaça do motor, o que você faz? Você vai na concessionária e pede uma carcaça nova, né? Um reparo novo, tem seguro, tem isso e aquilo. Você que é mais pobre, você vai tentar soldar a carcaça. Então aí já começa a reciclar, você vai começar a soldar a carcaça, você vai usar a mesma carcaça, você vai pôr solda nela. Se não der pra soldar, você vai comprar uma carcaça usada. Os caras na Índia já vão fazer a carcaça em casa, mano. Vai pegar resto de pistões, resto de latinha de refrigerante, resto de um monte de alumínio e vai fabricar uma carcaça. Olha só que bagulho louco, cara. Que bagulho louco. E olha as ferramentas do cara. O cara tem esses cachotinhos onde ele faz a compactação da areia. Ele tem esse grosso aí, que não é uma lima, isso é um grosso de comer madeira, né? Ele tem esse grosso aí, tem um pau e uma tesourona que ele... Não é nada. Ele não tem mais nada, é só isso. Então você vê aí que ele vai, ó, passando talco, desmoldante, vai apertando a areia. Vamos acelerar o vídeo aqui. Cara, você percebeu que ele tá sentado em cima da própria perna? O cara tá sentado em cima do calcanhar dele. Olha aí. Eu desafio você a pausar o vídeo agora. Calma aí, eu vou pausar o vídeo agora pra desafiar você em casa. Você em casa agora. Tenta sentar igual esse cara tá sentado. Deixa eu pausar o vídeo aqui. Deixa eu pausar. Eu vou tentar sentar no chão que nem esse maluco. Calma aí. Eu duvido se eu consegui. Ó, deixa eu abaixar aqui. Aí. Os cara, na Índia, os cara não tem cadeira lá. Não sei, não sei se eles não gostam de cadeira, gostam de sentar no chão, sei lá. É o costume deles. Mas você viu que o cara tá sentado no calcanhar dele. Como isso é possível, cara? Ó, se você dobrar o máximo as pernas, o máximo as pernas, o máximo as pernas, o máximo. Você não consegue encostar a sua bunda no calcanhar. Olha aí. Só se esticar o pé. Não sei, meu. Ó, olha isso. Ó. Só se você colocar, sei lá, um galão de 20 litros aqui de água aqui na sua cabeça pra equilibrar você. Cara, meu, é impossível isso, cara. É impossível. Eu fico abismado. Todos os vídeos que a gente vai assistir, os cara tá desse jeito. Mano, você é doido. Em cima do seu calcanhar. É impossível, cara. Eu tentei. Aqui você cai no chão. Você cai de costa, cara. É impossível. Os cara trabalham desse jeito. A maioria deles trabalha desse jeito. Meu, não tem mesa, não tem cadeira. Acho que eles gostam de trabalhar desse jeito aí. Mas, vocês tentaram aí? Já tentou? Tenta aí, meu. Tenta sentar desse jeito. Você é doido. Tem gente que não vai conseguir nem levantar se tentar. Então, olha só. Tá espremendo a areia ali dentro. Né? Tá colocando uns toquinhos de cerâmica ali pra fazer o caminho do alumínio derretido. Olha lá. Vamos adiantar mais aqui, galera. Tá pisando. Olha o pé dele. O pé dele tá amarrado com bagulho, cara. Olha o paninho pra fazer uma sombrinha. Que ninguém é de ferro, né? Mas, olha o pé do cara. Será que granguenou esse pé? Deve ter grangrenado esse pé aí. Ficar sentado. Ficar sentado daquele jeito. Deve ter dado ruim. Travou o sangue das coxas ali. E ferrou. Foi tudo. Coitado. O que aconteceu com o pé dele, né, meu? Aí, ó. O bicho tá apertando tudo. Agora ele vai fazer o caminho do... Do Brignovics, né? Do alumínio. Pro alumínio descer. Olha aí. Mano, que louco, cara. Aí a tesourinha que ele tem. Olha. Não tem quase nada, cara. Olha o cenário ao redor. Olha o lixo que ele usa lá. Bengala de moto, véia. Esse é o lixo que ele tá reciclando, cara. Entendeu? É. Isso aqui é reciclagem de verdade. Raiz. Reciclagem raiz. É essa aqui. Então, quando eu falei, tem uns outros lá falando... Não, eu... Opa! O Japão! Os caras não tá ligados. Entendeu? Assiste esses vídeos dos indianos aí. Que... Que vocês vão se sentir mais motivados. Entendeu? Você vai agradecer por ter algumas ferramentas que esses caras não têm. Esses caras olham pra gente, cara. Aqui no Brasil. Como a gente olha pros americanos. Entendeu? Ah, um americano tem uma oficina na garagem dele. Um americano tem isso, tem aquilo. Meu. Esses caras olham pra gente como a gente olha pros americanos. Entendeu? Olha só que louco. Ih, ih, ih. Saiu o bagulho. Ficou certinho. Ih, tiozinho. Você cagou ali. Ferrou. Ah, não. Dá pra tirar. Aí. Aí. Tem uma fendinha ali. Aí, galera. Aí, agora ele tirou a carenagem. Juntou as duas partes. Que ele ficou o vãozinho exato. Só pra entrar o alumínio. Ele vai tirar o alumínio lá de dentro. Olha. Ah, já descobri o que aconteceu com o pé dele, mano. Ele queimou esse pé com o alumínio, mano. Olha o dedão. Olha as frieiras. Nossa. As frieiras queimam tudo. Os micróbios, mano. Olha só. Os micróbios aí já eram. Já eram. Mas você viu? Ele puxa o caneco na direção do pé. Deve ter virado esse caneco com o alumínio no pé dele, mano. Esse pé dele deve estar deformado, dérrimo, mano. Putz. Deve ter queimado feio. Feio, feio, feio. Você é louco, cara. Não tem máscara. Não tem nada, galera. EPI zero, mano. Zero EPIs. Vamos adiantar pra frente aqui. Até a hora que o negócio começa a sair. Aí, ó. E aí ele começa a tirar areia. Vai batendo tudo. Olha aí. E? Dá umas marretadas. Aí. Marretou. Caramba. Olha aí, cara. A carcaça, mano. O cara fez a carcaça, cara. Aí, ó. Se liga só. Mano, com recurso mínimo, né, cara? Com recurso mínimo. Agora é só furar. Passar uma micro retífica, uma esmerilhadeira aí. E eu acho que vai dar pro gasto, né? Será? Olha aí. Na verdade, esse maluco desse canal... Olha aí, tiozão. Olha. Olha o tiozão. E aí, tiozão. Assim ficou bonito, hein? Ela vai tirar foto aí, ó. Sorrisinho aí. Isso aí, ó. Show. Na verdade, esse maluco desse canal... Ele paga pros caras fazerem uma peça pra ele. Tipo assim, mano. Faz uma peça aí só pra... Só pra eu mostrar aqui no meu canal, entendeu? Ele paga pros caras fazerem. E aí, se a peça sair meia boca... Não, saiu. É só pra gravar o vídeo mesmo. Mas se, no caso ali, se ficou ruim, ele tem que fazer tudo de novo, cara. Né? Galera, vou mostrar pra vocês os malucos fazendo bateria. Bateria. Meu. Os caras fazem a bateria do zero. Além de recondicionar a bateria velha, eles fazem a bateria do zero também. Vamos lá. Ó. Esse vídeo é os caras reformando bateria. Muita gente que é inscrito no meu canal, provavelmente já assiste esses caras. Entendeu? Mas eu... Eu vou deixar o link desses canais na descrição. E vocês assistem, tá? Aqui ele tá falando de um vídeo anterior, ó. A esse. É, mas ó, o cara tá arrancando a bateria, tá estourando tudo com talhadeira mesmo, mano. Ah, uma esmeriadeira aí ia abrir, hein? Talvez sim. Mas a esmeriadeira pra ele é dois palitos ali, ó. Ele abriu a bateria. Vai arrancar as placas. Tá vendo? Ele vai tá quebrando a interligação entre as placas. Olha aí. E vai tirar as placas velhas. Ó, as placas velhas. Sem luva. Ah, tá moiado de um ácido aqui. Vai comer um pouco as cutículas aqui, mas o resto tá de burro. Ó o dedãozão aí. Show de bola. Aí. Aí eles vão aproveitar tudo, cara. Aproveitar tudo. Quanto deve custar uma bateria na Indy? Não sei. Aí, ó. Tem um galpão, cara. Um galpão. Esse é o lugar onde os caras fazem a placa da bateria. Entendeu? Olha os malucos fazendo as placas. Olha aí, ó. Chumbo derretido. Joga no molde. Pá. E faz as plaquinhas da bateria com chumbo. E esse chumbo é o chumbo que eles tiraram da própria bateria. É chumbo de baterias velhas. Tá. Que eles reutilizaram. Esse resto que caiu no chão aqui. Os caras vão varrer. Vão tirar as folhas. Se não queimar as folhas tudo junto. E vão utilizar de novo. É reciclagem total. 100%. Olha aí. Ficou chique, cara. Então, nesse lugar aí. Já é diferente daquele lugar que o rapazinho tá lá. Lá onde ele recupera. Aí eles fazem a placa dos zeros. Entendeu? Eu queria saber, galera. O que é esse barro? Esse barro ele entra dentro da placa da bateria, né? Ele fica dentro daqueles quadradinhos da placa da bateria. E eles reutilizam isso também. É tudo reutilizado. Eles moem, tacam fogo. E faz ele virar a massa de novo e volta tudo pra bateria. Não desperdiça exatamente nada. Nada. E a energia que eles têm aí é pra fazer a maior parte desse processo de carvão. Tá? É os forninhos de carvão que eles têm. A energia elétrica mesmo é pra moer esse barro. Pra fazer esse barro. A gente tá colocando esse barro agora dentro da placa da bateria. Olha só. Olha aí. Cara, que doideira, né? E aí, ó. Põe no jornal e passa na prensa. Põe no jornal e passa na prensa. Caramba. E é uns negócios super caseiros. Aquela prensa também tá com cara de ser caseiraça mesmo. Ó o tiozão. Tudo sentado desse jeito, cara. Imagina o joelho do cara como deve tá ferrado. Eu só vou ficar o dia todo trabalhando desse jeito aí. Fica aleijado, cara. Não aguenta não. Aí, ó. Vai pôr no sol pra secar. Quer dizer, nenhum forno aqui no Brasil, país de primeiro mundo, vão usar forno. Vão queimar gás. Não sei o quê. Lá os caras tão usando a luz do sol, ok? Pra fazer o processo de reciclagem da bateria. Mano. E aí vai pôr nos caixotes, né? As baterias velhas. Cheio de foio em cima. E já jogando uma solução aí. Parece ser ácido sulfúrico. Parece, né? Tá borbulhando no chão, ó. Pinga no chão, borbulha ali. Tá. E deixa dormindo no ácido. Põe pra escorrer. Vamos adiantar um pouco isso aqui, galera. Olha aí, ó. Ó o processo. Bacana. E voltamos lá no cara que tá recuperando aquela bateria, ó. Essas placas não parecem ser novas, tá vendo? Aqueles caras tão fabricando as placas novas. Esse cara não. Ele tá pegando as placas velhas e tá separando as meiordas piores. Pra recuperar uma bateria. Então, do mesmo jeito que ele pode montar uma bateria nova. Toda nova. Com as placas novas. Recicladas pelaqueles outros caras. Ele pode pegar várias baterias velhas e fazer uma meia-vida. Né? Vai derreter os terminais e as interligações. Mas o cara usa tudo. Ó lá. Ó que louco, ó que louco. Nossa! Cara, muito louco, cara. Ih, não deu certo isso aí não, tchau. Deu ruim, hein? Deu ruim aquela ali. Ó. Putz, cara. É empinotizante esse negócio, cara. Não dá vontade de você pegar uma bateria velha e começar a recondicionar, cara? A bateria? Fazer uma, pelo menos, pra ver? Olha que la hora, cara. Muito louco. E ó os moldezinhos que eles têm, ó. Eles têm um moldezinho e ele tá fazendo alguma coisa no molde, ó. E é uma borracha isso que ele tá trabalhando em cima, uma pedra. Não sei o que que é. Tá fazendo tipo umas cantoneirinhas de... De chumbo. Tá? Vamos adiantar um pouco aqui. Cortou tudo. Deixou quadradinho. Daorinha. Vamos lá. Aí, ó. Essas parecem ser novas, essas branquinhas aí. Aí, tá. Contou. O que que ele tá fazendo agora? Ah, ele vai soldar essas três baterias juntas com o polo, mano. Olha, linda, mano. Será que essas são as placas positivas ou são as placas negativas? Que vai mais placa entre essas aí, né? Aí, ó. Fez em tudo. Ah. Agora eu entendi, ó. Legal, bem louco. Empolgante. Agora ele vai lavar a carcaça velha, né? Dar aquele trato. É, ele tá tampando esses furos que tinha na carcaça. Lembra onde ele meteu a telhadeira? Então, esses furos eram a interligação das placas. Ele tá tampando os furos porque ele vai fazer a interligação diferente, né? A original era entre o plástico e ele vai fazer agora por cima do plástico. Terretendo o plástico ali pra fazer por cima. Vocês viram que essa parte de recuperação de bateria não tem nem muito... Ele põe uns papelão velho ali, né? Parece uma fralda esse negócio, mas é especial pra aguentar a solução ácida e tudo. Só que essa bateria eu acho que aguentava ir mais placa aí, né, cara? Ia diminuir um pouco a intensidade da bateria. Ó, vem com maçarico, derrete um chumbo no outro. Cara, que louco. Ficou bonitinho, hein? Ficou chique. Mas ele foi ligeiro. Ele colocou menos placa por divisão. A bateria ficou mais fraquinha aí, né, cara? Isso é ligeiro, hein, tiozão? Isso é ligeiro. Dando golpe, né? Dando golpe. Até os indianos encontraram você fazendo isso aí. Olha! Fez os polos e tudo, cara. E agora ele vai fechar a bateria. Olha como ele fecha a bateria, galera. Olha que louco, cara. Que doideira, mano. Olha aí. Derrete um pedaço de plástico ali em cima e só alegria. Cara, não é gostoso de ficar olhando esse novo e derretendo? Né? Muito da hora. Muito legal. Muito bem. Muito top. Cara, esse ainda usou o maçarico pra soldar entre as placas. Mas tem os caras que utilizam uma outra bateria e grafite. Grafite ele fecha curto e aí o ácido sulfúrico. E esse tá ativado mesmo, ó. Caiu no chão aqui. Borbulhou tudo. Agora vai pôr pra carregar. Se liga no carregador do tiozinho. Olha. Raiz, hein? Carregador raiz. 30 amperes, hein? Na cara dela. Ele põe pra derreter mesmo. Da hora, galera. Então, olha como os caras fazem a bateria. O bagulho é louco. Agora você quer ver um cara fazendo uma máquina de solda? Vamos ver os caras fazendo uma máquina de solda, cara. Eu acho que é nesse vídeo aqui. Não, esse vídeo é do motor de arranque. Do motor de arranque. Os caras fazendo o motor de arranque, cara. Esse tiozão aqui, ele já é mais... Você viu que é um cara que já tem um certo conforto. Você vê que tem um climatizador maior que a loja dele na frente dele. Olha, ó. Ele já tem um climatizadorzão monstro ali, ó. Depois pra derreter. E ele vai zerar. Isso aí é um motor de arranque, galera. É o rotor de um motor de arranque. Meu, é o seguinte. Os caras têm que recuperar tudo, cara. Ó. E é um trampo isso aí. Isso é um trampo. Isso é um trampo. Você recuperar um alternador. Você recuperar um motorzinho qualquer. É de um negócio. Mas isso aí é um trampo louco, cara. Olha aí. Olha a grossura desse cobre que ele vai tirar da bagaceira. É zica, cara. Olha a mão do tiozão. Olha a mão do tiozão. Tiozão, você dá um aperto de mão, cara. E muita gente aí quebra a mão dos caras. Meteu um plástico ali. E aí tá medindo... O papel, né? O papel pra colocar, pra fazer isolamento dos contatos do Tio Guedes. Olha as unhas do tiozão. Olha aí, ó. Aí ele vai socar o papelzinho lá dentro, cara. Mano, se liga. Esse plástico ele reciclou de alguma coisa também, cara. Provavelmente. De algum tambor aí, um... Ó. Meu, ele vai usar os mesmo... Os mesmo bingueiro de cobre que ele tinha. Ele vai usar o mesmo bingueiro, mano. O molequinho tá ali, só prendendo. Ó. Só que... O negócio não tem mais verniz nenhum, né? Agora é o papel que vai isolar ele... De tudo. Aquele papelzinho que o tiozinho colocou. E o climatizador dele até tá estragado. Ah, né? Tá com frio. Tá com bruxo de frio, ó. Ele tá na sorte. O dia tá geladinho. Olha aí, ó. Ó, e tem... E tem garfinho que tem isolante. E tem garfinho que não tem isolante em cima ali, ó. Põe um papelzinho pra girar tudo. Ah. E agora empurra. Marretadinha. E agora ele vai entortar tudo, um por um. Alicatão de bico dele é da hora, hein? Tem que ser bom, hein? Cê é doido, cara. Olha que trampo chique que o tiozinho tá fazendo. Agora vai isolar entre os contatos, mano. Esses papel que... Pô, tinha que invernizar isso aí, não tinha? Aí tem um verniz aí. Tudo num papelzinho mesmo, de bala. Aí agora é onde vai correr os carvão. Ó, e o cara vai reaproveitar o negócio, meu. O cara vai recondicionar a bagaça na serrinha. Brinca. Outra, se não é o cameraman levar uma luzinha pra lá... Sem chance, cara. Esses caras trabalham tudo no escuro. Nem luz os caras gastam. Olha o trampo, galera. Olha o trampo, olha o trampo. Caramba! Que doideira, mano. O tiozinho é o mestre, né, cara? Tiozinho é o mestre. Ele vai soldar tudo isso, cara. Tem um micro-ondas ali pra esquentar um bandeco, capacete de moto. Olha, ele tá soldando, ó. Olha o ferro de solda do tio. Olha aí o ferro de solda dele. Brincadeira, galera. O serviço ficou bom, hein, cara? Ficou da hora. Vai pôr no torno agora, hein? Esse tem um torno, hein? Ah, não. É outro cara, ó. O outro cara tem o torno. Vai dar um passe no negócio ali, mano. Aí, ó. Já ficou chique, hein? Já deu outra cara. Ó. Ah, mas dá pra fazer na lixa. Tiozinho não é tão raiz assim, não. Né? Na lima. Dá pra fazer na lima. Põe na furadeira de bancada, tiozinho. Só alegria. Aí, ó. Levou pro tiozinho de novo. Aí. Agora o tiozinho vai amarrar a bagaça toda, cara. Puts. Agora o bagulho ficou louco, hein? Ah, não é fácil. Vai só passar uma linha e volta. Aí. Agora ele vai jogar um verniz pra segurar tudo, ó. Entendi. Agora ele vai fazer o teste, hein, galera? Agora ele vai fazer o teste. Hora do teste, hein? Olha a elétrica, olha a elétrica. Aí, ó. Aí. Esqueci o nome desse negócio. É tatuzinho, né? Que os caras falam. Tatuzinho. Aí, ó. Ficou zero bala, tiozinho. Ficou zica, cara. Você é zica, tio. Aí, ó. Pôs pra foto aí. Nossa, mano. Ficou muito louco. Melhor que novo, tiozinho. Ó, 100%. Garantia vitalícia, hein? Top. Top, top demais. Cês viu, cara? Cês viu a bagaça que louca que é? Que doideira? Agora vamos ver a máquina de solda. Essa é a máquina de solda? Não, esse é o jacinho do caminhão, cara. Putz, esse chassi do caminhão. Olha o caminhão todo destruído. Mano, aqui a vida é louca. Aqui a vida é louca. Esse cara do caminhão é um outro canal. Você põe indiano caminhão. Vai aparecer esses malucos do caminhão. Já é um outro canal. Eu acho que esse aqui é até mais divertido. Porque os caras comem um risco de morte absurdo, cara. Ou de perder os dedos, né? Porque eles não têm ponte rolante, guincho, nada disso aí. E eles fazem o chassi. Faz o chassi do zero. Entendeu? Que nem esse caminhão aí. Eles vão reforçar o chassi desse caminhão. Vamos adiantar mais pra frente aqui. Que aí eles vão mostrar com todos os detalhes como é que eles fazem isso, ó. Mas o chassi estourou, tá vendo? Tá tudo esbagaçado. Olha isso. O que se o cara da marreta erra aí, ó? Olha, cara. E esse... Meu, esse binguelo dele aí é poderoso, hein? Ó. Ele tá arrancando os rebites, né? Porque o chassi do caminhão é rebitado, ó. Pau! Olha aí. Ai, cara. Se dá uma errada, mano. Cê é louco. Tem que confiar muito no parça mesmo. Tem que confiar muito, mano. Tem que ser confiante no negócio. Cê é louco. E as pontes antigamente eram tudo feitas assim, né, cara? Entendeu? Hoje, se você for ver um cara no stage trabalhando... Primeiro é que os caras nem pegam esse trampo pra fazer, cê é louco, né? Os caras compram caminhão novo. Os caras não vão reciclar um chassi de caminhão velho. Entendeu? Nunca. Nunca. Ó. Agora é no maçarico. Maçarico e porrada. Pra tirar os rebites velho. Olha aí, ó. Limpou os buracos tudo. Agora é o seguinte. Os caras estão fabricando o chassi. Os caras vão fabricar um chassi, ó. Fica vendo. Fica vendo. Deram os pontos de solda. Onde tinha quebrado. Aí, ó. Recuperaram, ó. E aí, uma chapa nova. Eles vão pôr uma chapa... Ó a furadeira do maluco. Ó a broca, aí, ó. Afia na broca. É a afiação da broca, aí, ó. Olha aí. Muito louco, cara. Cadê o angulação e não sei o quê. Que nada. Olha a verdadeira mesmo. Segura essa bexiga. Vamos afiar agora essa barada. Aí, ó. Fiu nos esquema. Tá o toquinho só da broca, cara. Cê quer mais reciclagem que essa aí, ó? Essa broca já furou um milhão de caminhões, mano. Olha só o toquinho que tá nessa broca aí. Ó, tá bom? Vamos dar pra um pouco. Tá bom? Tá uma bosta. O patrão não compra novo. Não sei o quê. Tá reclamando o patrão. Olha aí, mano. Tá furando tudo. Então, eles pegaram... Fizeram uma estrutura de ferro e colocaram por dentro do chassi do caminhão. E tão fazendo... Agora tão abrindo os furos do chassi. Copiando os furos do chassi. No outro chassi que tá aí embaixo. Que foi o chassi que os caras fez. Tem um vídeo que mostra como é que eles fazem essa dobra. Deixa isso assim. Olha aí, ó. O zerado aí, ó. Então, eles tão revestindo. Olha o trampo, cara. Olha o trampo disso. Quantos dias fazendo esse trabalho aí. Agora eles vão fazer os furos pro rebite. Já soldaram em cima. Já travaram tudo. Vamos furar isso. Que trampo, cara. Que trampo. Fala aí, você que mexe com metalurgia. Fala se isso não é um trampo lascado, desgraçado. Olha isso agora. Agora o negócio fica perigoso, cara. Eles tão rebitando. Um chassi no outro. Olha só como... Como é que eles fazem isso. Se liga só. O rebite ficou da horinha, né? Legal, né? Bacana. Ó. Põe o macaco embaixo pra segurar o pino. Esquenta o pino com o maçarico. É que o pino fica, meu... Amarelinho. Dá umas batidinhas nele. Aí o cara encaixa o chouriço, ó. E dá-lhe marretada. Dá-lhe marretada. Dá-lhe marretada. Olha a segurança do trabalho agora. Cadê a segurança do trabalho da Índia? Cadê? Olha só de longe. Que a gente viu de perto. Tá no close, né? Vamos ver aqui de longe. Os caras batendo o... A marreta. É um segura o pino. E o outro bate a marretada. Olha aí, ó. Fica vendo. Fica vendo. Ai. Ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, meu dedo. Ai. Se o martelo escapa, meu. Já vai sua mão toda pro vinagre, cara. Tum. 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 Tá. Tá. Cê é louco. Uma marreta de 5 quilos, mano. Cê é doido, cara. Aí, ó. Vai. Vai, moleque. O tiozinho falando. Vai. Vai. Rebita. Mano. Doideira, galera. Doideira. Ó. Pintaram. Colocaram no caminhão. Deram uma garibada. Ficou zero. Melhor que novo. Melhor que novo. Nem o fabricante faz o melhor que esse. Aí, ó. Já tá tudo montado. Pintadinho. Daorinha. Olha. Pintaram bateria. Pintaram os cabos. Pintaram. Foi tudo, cara. Cê é louco. O caminhão tá ajeitado ali, hein. Tá top. É, galera. É que nem esses caminhão que roda no Brasil, né. Esses 1313. Esses caminhão mais velho. Esses caminhão roda porque o pessoal gosta. É lógico, mas. Se um caminhão novo fosse barato. Os caras já não iam rodar mais que esse caminhão. Né. Galera. Eu não tô encontrando o vídeo da máquina de solda. Tá. Eu procurei no histórico aqui do YouTube. É. Não encontrei. Eu tinha feito o download pelo celular do vídeo. E parece que o download não tá acontecendo. Desse vídeo específico. Não tá dando errado. Então eu vou mostrar pra vocês um carregador de bateria dos indianos. Que é o mesmo processo da máquina de solda. É a mesma coisa. Não muda praticamente nada. Tá. Então. Vamos assistir comigo. Um carregador de bateria super poderoso caseiro. Indiano. 100% reciclável, cara. Bora. Agora vocês vão pagar um pau. Se liga como esses caras faz no carregador de bateria. Isso aí é chapa que os caras pegam de lata de tinta. Entendeu? O maluco tá cortando a chapa ali, ó. Eles pegam a lata de tinta. E lixa, queima, sei lá. E estica as chapas e corta tudo pra fazer as chapas do transformador. Essas são as chapas do transformador. Beleza? Se liga no... No cenário, cara. É uma fábrica de carregador aí. Eles não tão garibando, não. Eles tão fabricando o carregador. Entendeu? O maluco tá prendendo as chapas uma na outra ali. Travando tudo. Enquanto ele vai prendendo as chapas, o tiozinho aqui, ó. Ele vai fazendo a bobina. Ó lá. E o enrolador de bobina dele é manual. É uma força. Segura com o pano com toda a força ali, ó. O arame passa por debaixo dele. O arame, ó. Pra já entrar... Sob pressão ali na bobina. Ó um pedaço de papelão reciclado. Os caras usam lá, ó. Promoção da TIM. Olha lá. Cara. E o fio passa por debaixo do tiozinho. Vai vir com pressão mesmo, ó. Olha e segura na alavanca com o pé. Olha aí. E trava tudo. Põe pressão na bagaça. Enrola o fio. Fio com capa de pano, viu galera. Fio com capa de pano. De alumínio. Por um lado, a gente sabe que... Capa de pano não. Ou fibra de vidro, né. Acho que é fibra de vidro a capa desse fio. É fibra de vidro. Por um lado, a gente sabe que fio com fibra de vidro assim pode esquentar bem mais do que os que são esmaltados. Que eles aguentam bem a temperatura, né. Então é garantir a vitalícia nesses carregadores do tiozinho aí. Olha aí. Amarrou tudo. E ele vai fazendo ali, ó. Já terminou uma bobina. Ó. Terminou. Pronto. Olha aí. Tira a caixinha de papelão dele de lado de dentro. Já era. Bobina pronta. Vamos ver aqui. Enquanto isso, o tiozinho tá... O moleque lá tá tapando as chapas. Pra montar o transformador. Empurra. A gente tudo enfirrujado. Sai assim mesmo. Taca ali pau. O outro já vai descascando os fios. Pra deixar tudo no esquema. Ó. Aqui eles vão cortando os tocos de madeira. Olha. Pra prender o transformador. Pra travar o transformador. Tudo no toco de madeira. Olha aí. A única coisa que eu vi esses caras trabalhando de pé. Nesse lugar aí. É que na furadeira de bancado, né. Furadeira de... De... Coluna. Foi um lugar que eu vi os caras trabalhando de pé. Porque de resto, tá tudo sentado nos calcanhar. Tudo no chão, cara. Tudo no chão. Impressionante, cara. Impressionante. Olha. Olha. Tudo sentado. Os pés na... Na... Na bunda. A bunda nos pés. Olha aí. Ah, aí, ó. O negócio resinado. Cadê a parte... Olha aí. Oi. Aqui nos... Passa um batido por isso, galera. Olha aí, ó. Eles resinam as bobinas. Olha só o tamborzão. Como tá. De verniz, sei lá. Olha. Caramba. Vamos voltar ali pra aquela área ali, ó. Estão colocando as bobinas. Ajeitando elas no transformador. Tá fechando aqui o transformador, ó. Bem bonitinho. Ó. Ficou chique. Apertou tudo até sangrar. Agora ele tem um baquelite ali, ó. Agora ele tem um baquelite ali, que eles usam pra... Olha. As interligações. Ah, esse é o painel do negócio. Ó. Policorte. É chique, hein, cara? Essa policorte aí deles, hein? Caramba. Policorte. Eu paguei um pau. Olha aí, ó. E aí, esse plástico é o isolante pra pôr os terminais, ó. Os parafusos que eles vão usar. E tá lá o cara montando... O painel do carregador. Aí, o fiozão. Aí tem dinheiro, hein, tio? Ó. Tem grana. Olha o painelzão. Põe os isoladores. Vamos adiantar aqui, galera, ó. Os fio. Você vê que é um fiozinho vagabundo, né, cara? Não é 100% rígido, mas é um fio bem vagabundo, cara. O fio deles, ó. Fiozinho ruim. Esse é o cabo de saída? Saída. Olha aí. Ah, agora tirou a madeira, ó. Ah, tiraram a madeira. O cara é uma cantoneira nos transformadores. Você viu aqui? Ah, calma aí, calma aí. Não vou mexer, não. Ele vai mostrar mais pra frente. Aí, sabe o que que é? É a base de alumínio do diodo. Do diodo, a retificação do carregador. Só que é bem pouquinho alumínio, né, cara? Bem pouquinho alumínio. E vai um diodo só, pelo jeito. Olha aí o diodo, ó. É meia onda, cara. Retificação meia onda mesmo. Olha aí. Montou os diodinhos. Aí chegou as carenagens, olha. Parece que todo mundo é igual, né, cara? Que nem no chinês, lá no japonês. Todo mundo parece ser igual, cara. Mesma pessoa. Olha aí, ó. Ah, tiraram os pau. Foi o que eu falei pra vocês. Colocaram as cantoneiras de ferro. Aí sim. Não ia mandar com pau, né? Ia mandar um negocinho mais chique, né, cara? Aí pôs os parafusos pra travar tudo. Finalização do carregador, olha lá. Ó o ferro de solda do maluco. Esse ferro de solda é monstro, cara. Ferro de solda raiz aí, galera, ó. Consome quase o tanto de chuveiro. Ó. Ah, meu. A soldinha ficou bonitinha, cara. Agora vai pôr a tampinha. Aí, aí. Ah, vai falar a verdade. Que vocês ficaram com vontade de comprar esse carregador. Olha a raizão total, mano. Troca os pinos. E só alegria. Muito 10. Olha a elétrica dos caras. Não, não. Vamos lá. Vamos mostrar a elétrica dos caras aqui, ó. Vamos mostrar a elétrica dos caras. Olha. Olha aí. Vocês que falaram que a minha elétrica tava ruim. Que a minha elétrica tava de qualquer jeito. Olha a elétrica dos caras aí, ó. Top. 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 Top, top, cara. Filé. Filé. Olha. E liga no fio mesmo. Olha. Testa no curto. E testa no curto. Olha. Ficou chique. 10 ampere. 10 ampere fusivo de 30, diodo de 20. Bacana. Legal. Bem louco. Empolgante. É, galera. Vocês viram aí, meu? Tudo de maneira artesanal. É lógico que deve ter fábricas na Índia. É lógico que deve ter indústria na Índia. É lógico que deve ter... Mas assim, você não vê esse tipo de serviço aqui no Brasil. Você não vê esse tipo de serviço aqui no Brasil. Desse jeito da Índia. Desse jeito você não vê. Pode falar assim, ah, eu vi. Mentira. Né? Você não vê os caras reforçando o chassi de caminhão, dobrando a chapa, furando, rebitando, remarretando. Porque os caras estão fazendo o caminhão do zero. Se estoura o chassi do caminhão do jeito que estourou ali, o maluco vai no ferro velho achar um outro chassi pra juntar de um pro outro, fazer uma galibada louca, mas não vai refazer um chassi de caminhão do zero, né? Um carregador de bateria. Mas nunca que o cara vai montar daqui... Meu, tudo daquele jeito, com chapa de tinta, não. O cara vai pedir pra uma empresa fazer o transformador, que vai pedir pra montar isso, montar aquilo, se não pedir logo da China. Pra China fazer, entregar pra ele, só põe uma marca dele, modelo dele, já era. Né? Bateria. Você encontra a bateria recondicionada? Encontra. Mas você não vai encontrar uma bateria recondicionada desse jeito que a gente viu aí. Jamais, jamais. Então, é... É isso que eu queria mostrar pra vocês, né? Convido vocês a se inscreverem nesses canais dos indianos, né? Pra assistir eles fazendo retífica de motor. Meu, os caras fazem retífica de motor no terrão. No terrão. O cabeçote faz esmerilhas válvulas na terra. Você tem que assistir, cara. Vocês tem que assistir. Os caras fazem na terra. Os caras fazem o enchimento do girabrequim com marca de soldo eletrodo revestido na terra. Na terra. Isso maluco é vida louca mesmo, cara. Vida louca. Então, é aquele negócio que eu falei pra vocês. Muita gente não entendeu quando eu falei na live. Que os países mais pobres são os países que mais recicam. E isso é verdade. Não adianta você pegar a informação da revista tal. Tu não sei das contas tal. A realidade é essa aí. Assiste mais os vídeos dos indianos que vocês vão entender. Entendeu? Do mesmo jeito que aqui no Brasil. A gente pega um alicate que tá todo depenado. Corta um pedaço de mangueira. E coloca a mangueira pra fazer a capa do alicate. Porque muita gente não tem a grana pra comprar um alicate novo. Quer dizer, tá garibando um alicate universal. Encapando o cabo dele com mangueira de jardim. Entendeu? Porque a gente já é meio pobre. Nos países mais pobres ainda, você vai ver coisa, meu, muito além disso. Entendeu? Coisa de reciclagem nível hard. Nível hard. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Primeiro vídeo react do canal. Coloca nos comentários o que você achou desse vídeo react. Domingo tem vídeo da hora. Domingo tem vídeo da gente debulhando um inversor de onda senoidal. Vamos mostrar pra vocês como funciona um inversor de onda senoidal. Tá bom? E se o pessoal pedir muito, a gente mostra como funciona um inversor de onda modificada. Tá bom? Pra que vocês fiquem por dentro dos inversores. Mas o senoidal é o que tá mais faltando na internet. É falando sobre senoidal. É um negócio caro. É um inversor caro. A Banggood enviou pra gente. A gente fez um vídeozão top pra esse domingo sobre inversores. Tá bom? Se você não... Ah, Leandro, eu não dou bola pra esse bagulho de inversor. Não é minha laia. Não é minha praia. Galera, assiste o vídeo. Quando você souber todas as aplicações de um inversor, você vai querer ter um pequenininho na sua casa, no seu carro. Que é um bagulho muito louco, né, cara? Beleza, galera? Meu, é nóis. Tamo junto. Vocês são o Zica demais. Curte, compartilhe, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, galera. Falou. E até o próximo vídeo.